Olha só essa imagem, não parece um pôster de uma história em quadrinhos de super-heróis? Dá até pra confundir com uma arte de uma HQ da DC ou da Marvel, não é mesmo? Ainda mais com essa frase, eu nasci para a batalha, me dê o seu poder. E não era só essa arte, todo o material promocional do game tinha esse mesmo estilo no traço, e sempre com frases impactantes, como esse que dizia, ele está aqui para tirar o lixo. Ou essa, sua caçada começou, é melhor rezar. Ou então essa, violência às vezes é a única maneira. E isso tudo não é à toa não, essas artes foram feitas por um famoso desenhista de quadrinhos, que a gente vai descobrir claro no vídeo de hoje quem é, e deu todo esse tom ao jogo Blackthorn. Tanto que essa mesma arte foi usada na caixa do jogo, em praticamente todas as versões. Blackthorn era uma mistura de Rambo com Exterminador do Futuro e Van Damme, bem ao estilo Brukutu dos anos 80 e 90. Mas o que chamava mais atenção no jogo era a sua jogabilidade. Apesar de meio travada, era extremamente realista para a época. No vídeo de hoje nós vamos descobrir juntos todos os segredos de Blackthorn, o game que juntou tudo o que fazia sucesso nos filmes, quadrinhos e até mesmo em outros jogos concorrentes. O vídeo definitivo sobre Blackthorn. E vai ser agora. Então, bora! A origem da Blizzard. A Blizzard foi fundada na Califórnia em fevereiro de 1991, por três caras que tinham se formado numa universidade local no ano anterior. Michael Morhaine, Aileen Adam e Frank Pierce. Cada um dos três entraria com 10 mil dólares para fundarem a empresa. E olha só que curiosidade. Michael Morhaine nem tinha essa grana. Ele pediu emprestado para sua avó. Com esse capital inicial em mãos, passaram a pensar no nome da Soft House, e tiveram a ideia de chamá-la de Silicon and Synapse. Silicon representando o silício, principal semicondutor de eletrônicos, representando os computadores. E Synapse, para representar as ligações cerebrais. Vamos falar a verdade. Até que era uma ideia criativa. Então, a Silicon and Synapse, buscou contatos no meio, em busca de parcerias, e sobretudo serviço. E conseguiram encomendas para portes de games de outras empresas. A companhia passou seus dois primeiros anos fazendo esse tipo de serviço. E um dos títulos mais notáveis que portou, foi a versão para o computador Amiga, de J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings Vol. 1. Um RPG baseado na narrativa de O Senhor dos Anéis, desenvolvido pela Interplay Production. Após esse período com mais experiência, e algum dinheiro em caixa, para trocar os seus próprios projetos, a Silicon and Synapse, decidiu se lançar a produção de games originais. E produziu três deles. RPM Racing, The Lost Vikings, e Rock'n'Roll Racing, que tem vídeo aqui no canal. Esses jogos foram lançados, com um certo espaço de tempo entre eles. Mas as suas produções, em muitos pontos, foram realizadas ao mesmo tempo. E eu explico. A Blizzard tinha um clima meio caótico, e que acabou se tornando costume na empresa. Com o lançamento desses games, a empresa passou a se tornar mais conhecida no mercado. E um dos seus sócios, começou a se incomodar com o nome da companhia. A palavra Silicon em inglês, significa silício. Mas lembra muito a palavra silicone. E naquela época, você deve se lembrar. Muitas cirurgias de próteses mamárias de silicone, estavam sendo feitas. Tornando esse procedimento famoso. E ele não queria que o nome da empresa, fosse confundido com silicone em sinapses. E pensando no modo de produção caótico que a empresa tinha, alteraram seu nome para Chaos Studios. Porém havia uma empresa de tecnologia chamada Chaos Technologies, que achou o nome da produtora de Rock'n'Roll Racing parecido demais. E abriu um processo que obrigou a empresa de games a lhe pagar 100 mil dólares, se quisesse manter o nome. Os sócios, claro que não aceitaram. E se viram obrigados a mudar de nome novamente. Dessa vez optando por Ogry Games. Mas a essa altura, a empresa tinha sido adquirida pela distribuidora de softwares, Davidson & Associates. E eles não gostaram desse nome. Forçando os sócios originais a mudarem mais uma vez. Sem mais ideias, os três pegaram um dicionário, e decidiram procurar palavras legais, e checar se não tinha nenhuma outra empresa com aquele nome. Foi nesse ponto, que chegaram ao nome Blizzard, que significa nevasca. E você vai me perguntar com certeza, e sui, por que raios nevasca? Bom, é muito simples. Era o nome mais incomum possível na Califórnia, que é conhecida por ter um clima quente praticamente o ano todo. E esse era o momento que a empresa se encontrava, quando entre vários outros projetos, iniciaram a produção de Blackthorn. A equipe de desenvolvedores da Blizzard, ainda era pequena, quando a empresa recebeu esse nome. E eles seguiram produzindo vários jogos ao mesmo tempo, sem nenhum foco específico. No meio da produção simultânea de games, surgiu na equipe, a ideia de produzir ainda mais um jogo. Ideia inspirada por uma técnica de animação, que estava na moda em alguns jogos. A rotoscopia. Nessa técnica, é gravado um vídeo, que em seguida, é dividido em frames. Então se desenha sobre os contornos, e formas de cada um dos frames desse vídeo. Para no final, animar esse desenho, baseado no vídeo original. Desse modo, com o resultado do processo, se tem uma animação com movimentos fluidos e realistas. Sem contudo, ser um vídeo gravado. Nessa época, o início dos anos 90, as tecnologias de animação, ainda engatinhavam. E os desenvolvedores, buscavam novas técnicas de animação, como meio de avançar, e conseguir mais realismo nos games. Uma das técnicas, que foi tentada na época, era a captura, e digitalização de imagens. Em que vídeos de pessoas reais, eram digitalizados, e usados no lugar de sprites de um jogo. Eu já falei dessa técnica, em vários vídeos aqui no canal. Como por exemplo, o desenvolvimento de Pitch Fighter, e NBA Jam. Mas o seu exemplo mais notável, talvez seja Mortal Kombat. Que também tem vídeo aqui no canal. E nessa época, realmente, se pensava que a captura e digitalização, seria o futuro dos games. Claro que foi um led engano né. Mas a técnica, tinha seus limites, e dificuldades. Desde o recrutamento de atores, até a manipulação das imagens, para transformá-las em sprites. A rotoscopia, parecia resolver esses problemas. Pois mantinha a fluidez, de movimentos, de imagens capturadas. Mas como seu produto final, eram desenhos, e não vídeos reais. Eles resultariam em sprites comuns. E mais facilmente editáveis, que capturas de vídeos. Não precisaria de um ator, parecido com o personagem, que queria pôr no jogo. Poderia capturar os movimentos, de qualquer pessoa. E em seguida, fazer o design do personagem, como quisesse. Alguns jogos, já tinham se utilizado, da rotoscopia. Prince of Persia, e Another World, são os exemplos, mais famosos. Porém o jogo, que deu a equipe da Blizzard, a fagulha da ideia, de produzir um game, usando essa técnica, foi Flashback. Um game cinematográfico, lançado em 1992. E que também tem vídeo, aqui no canal. Caramba, o vídeo de hoje, está sendo uma propaganda, do próprio canal hein. Ao ver aquele game, Adam Allen, produtor executivo, e um dos três fundadores, da Blizzard, ficou impressionado, com a fluidez, daquelas animações. E pensou, que eles tinham que fazer, algo naquele estilo. Assim, ele adicionou, mais um projeto, em meio a tantos outros, em que a equipe, trabalhava no momento. Ele queria, a todo custo, um jogo, com sprites, feitos em rotoscopia. Assim, começava o projeto, Blackthorn. Porém, não bastava, a técnica de animação. Eles tinham, que escolher, que jogo fazer com ela. Decidiram, que seria um jogo, de ação e aventura, em plataforma. E para isso, é claro, precisavam, de um protagonista, e um enredo. Para o protagonista, partiram, de uma ideia, muito básica. Eles queriam, alguém que fosse, da moda. E lá nos anos 90, o artista, Sunwise, Didier, achou, que um personagem, cabeludo e brucutu, era algo, que parecia legal, e se mantinha, no padrão, de criação da companhia. E logo, foi aprovado. Era hora, de pensar, numa história. E a princípio, pensaram, num enredo, em que envolviam, crianças, que estariam, desaparecendo, ao serem, abduzidas, para outro mundo. E que esse herói, ainda sem nome, deveria explorar, para resgatá-las. Para a criação, desse mundo, pensaram, em algo mais sombrio. Um cenário, de pesadelo. Com traços, bem menos cartunescos, que os utilizados, em The Lost Vikings. Jogo de plataforma, anterior da companhia. Porém, a ideia de crianças, num mundo tão sombrio, pareceu pesada demais. Sobretudo, porque estavam produzindo, Blackthorn, primariamente, para o Super Nintendo. E as censuras, da Nintendo, aos temas mais pesados, nos games, já era bem conhecida. Por isso, os roteiristas, Mike Nilsson, Ronald Myler, e Frank Pierce, decidiram, refazer a história, inteiramente. Que enredo viajado, mas... Aquele mundo sombrio, seria reaproveitado, e se chamaria, Planeta Tu, que existiria, sem qualquer conhecimento, por parte do planeta Terra, e seus habitantes. As pessoas, desse planeta, seriam governadas, por um único xamã, que segundo, as lendas locais, era abençoado, com todo conhecimento. Numa certa época, esse posto, era ocupado, por um homem, chamado, Toros. Ele tinha, dois filhos, e não conseguia, decidir, qual deles, seria seu sucessor. E pensou, numa solução, drástica. E bota drástica nisso. Levou ambos, para um deserto, e lá se suicidou, num ritual, em que seu corpo, se transformou, em duas pedras. Uma de luz, e outra escura. Ficando, cada uma delas, com um de seus filhos, que deveriam, dividir o poder, dos dois reinos, para governarem, com a ajuda das pedras. Esses reinos, se chamariam, Antroth, do lado da pedra da luz, e Cadra Sul, do lado da pedra escura. Com o passar dos anos, os súditos de Cadra Sul, passariam a rejeitar, a pedra do seu reino, e por isso, seriam transformados, por ela, em monstros. Um deles, chamado Sarlak, se destacaria, e montaria um exército, sobre o seu comando, e o direcionaria, a conquista do reino, da pedra da luz, Antroth. À medida que Sarlak, obtinha sucesso, em sua campanha, para tomar o poder, de Antroth, o seu rei, Vlarus, percebendo a tragédia, que se abateria, sobre si e seu povo, decidiu salvar, o seu pequeno filho, Kyle, e com a ajuda, de Galadriel, o mago do reino, enviou a criança, junto com a pedra da luz, para o planeta terra, para que sua vida, fosse salva, e no futuro, ele pudesse ser a esperança, para o reino. Sarlak, dominaria Antroth, e essa criança, cresceria na terra, ignorando a sua origem, se tornando um renomado, capitão militar, mas também um mercenário, um cara justo, e durão, apesar de encrenqueiro, e violento. Após escapar da prisão, esse jovem, Kyle Blackthorn Vlarus, começaria a ter visões, em que o mago Galadriel, o chamaria de volta, ao seu planeta, com a pedra, para cumprir o seu destino, e derrotar Sarlak. Kyle Vlarus, seria aquele herói, ou anti-herói, cabeludo, e brucutu, que Didier, teria desenhado. Uma história ultra viajada, mas esse enredo, ficaria reservado, ao manual do game, pois as limitações, de memória, dos cartuchos, do Super Nintendo, não permitiriam, contar tudo isso. Era a primeira vez, que a Blizzard, levava um enredo, tão a sério, e ia tão a fundo, na criação, dos detalhes, do universo ficcional, de um jogo. Isso era algo, que se tornaria, um padrão futuro, nos trabalhos da empresa, e que estava tendo, sua origem, na produção, de Blackthorn. E apesar, de não ter encontrado, nenhuma menção a isso, imagino, que essa ideia, dos roteiristas, de criar um cenário, com uma história rica, que antecede, em eras, o momento da ação, em si, talvez tenha sido, inspirado, pela obra de Tolkien. O trabalho, desse escritor, não só inspirou, inúmeros cenários, de fantasia, em diversos meios, como um dos primeiros, trabalhos da Blizzard, como mencionei, agora há pouco. Mas talvez, o que me faça, pensar nessa influência, sejam os inimigos, do jogo. Grande parte, do exército de Sarlacc, seria composto, por orques, raça, cujo conceito, foi popularizado, nos romances, do escritor. Mas Tu, não seria um mundo medieval, seria um cenário, que mesclaria, fantasia, com ficção científica. E com o herói, tendo uma identidade, e um reino complexo, para salvar, era a hora de, traduzir, tudo isso, em gameplay. Nesse jogo, implicava em dizer, que a técnica de rotoscopia, iria ser posta em prática. Como não se tratava, de captura, e digitalização, de imagens, a aparência, de quem era filmado, não importava tanto. Por isso, a Blizzard, não teve que contratar atores. A própria equipe, de desenvolvimento, gravaria os vídeos. Foram horas, andando, dando cambalhotas, e subindo em escadas, à frente das câmeras. Além de segurar, vários objetos, para simular armas. Pois não tinham decidido, qual seria a arma, principal do herói. Mas depois de alguns vídeos, em que seguravam, um cabo de vassoura, como se fosse uma escopeta, desenharam essa arma, sobre os frames. E acharam que ficou, muito legal. O efeito visceral, que seu ataque tinha, era vislumbrante. E assim foi decidida, qual seria a arma de Kyle. Aliás, essa era praticamente, uma regra, do desenvolvimento desse jogo. Só era mantido, que todos achavam, muito legal. Desde o personagem, até a sua arma, e tudo mais. O que não era legal, era descartado, ou modificado. Essa era quase, uma filosofia de trabalho. Eles não tentavam, fazer um jogo perfeito. Mas sim, um jogo que os agradasse. Porém, teriam uma certa, dor de cabeça, na hora de traduzir, o processo de rotoscopia, em sprites, para o Super Nintendo. As limitações, da paleta de cores, e de memória, dos cartuchos, tornavam, as coisas difíceis. As animações, acabaram sendo limitadas, a 16 frames, podendo ser coloridas, com até 15 tons diferentes. Essas limitações, geravam trabalho extra, mas por outro lado, incentivaram a inovação, e a criatividade, ao forçar os profissionais, a pensar no meio, de produzir bons designers, que coubessem, e funcionassem, naqueles limites. À medida que a dificuldade, aumentava, os designers, da Blizzard, se afastavam, das animações, estritamente capturadas, por rotoscopia, e desenhavam, mais livremente, sem se ater, aos quase decalques, dos vídeos. Isso claro, para facilitar o trabalho. O resultado, foram movimentos fluidos, mas não estritamente, se atendo, ao que obtinham nela. Todo esse trabalho, de animação, precisava ser inserido, em fases, para o game. Se utilizaram, dos cenários, sombrios, já criados, para trabalhar, um level design. E apesar, de grande parte, dessas fases, consistirem, em pegar a escopeta, e meter bala, em orques, os desenvolvedores, não queriam, que o jogo, se resumisse a isso. E adicionaram, puzzles. Um sistema, de itens, e desafios, utilizando as plataformas, dos cenários. Como modo, de enriquecer, essa jogabilidade, mais linear. Porém, esses puzzles, não tomariam, o lugar da ação. O principal aspecto, do jogo, que o diferenciava, principalmente, dos outros jogos, do estilo. Até mesmo, de flashback, que era o jogo, que Blackthorn, mais se inspirou. Essa linearidade, do jogo, ajudaria, em outro aspecto. A trilha sonora. O compositor, Glenn Stafford, começou a trabalhar, na música, de Blackthorn, ao fim do projeto. Quando outro jogo, um tal, de Warcraft, não sei se você sabe, qual o jogo que é. Também estava, em desenvolvimento, e tinha sua participação. E eu vou, relembrar para vocês, eles costumavam, produzir, muitos jogos, de uma vez, com todo mundo, trabalhando, em todos os projetos. Na trilha sonora, de Warcraft, ele tinha que lidar, com o imprevisível, já que era um jogo, de estratégia, em tempo real. O que dificultava, a composição, de faixas temáticas, para os ambientes. Era justamente, o contrário, de Blackthorn. Aqui, o compositor, pode focar, em cada ambiente, e na sequência, de fases, para compor as músicas. Como o mundo, era sombrio, ele queria, músicas imponentes, mas que não evocassem, propriamente, o terror, ou um clima, de aventura. Apenas o tom, mais dark, daquele mundo. Com tudo isso pronto, o time contou, com o artista, Jim Lee, um desenhista, que depois, ocupou um cargo, importante, na DC Comics, para produzir, a arte, da capa do jogo. E eles acharam, essa arte, bem legal. Eu também, viu? Assim, em 1994, o jogo, estava pronto. Mas como seria, o lançamento, e legado, de Blackthorn? Blackthorn, foi lançado, para o Super Nintendo, em setembro, de 1994, com a distribuição, da empresa, Interplay. A mesma, que tinha contratado, a Silicon, em Synapse, agora, a Blizzard, para fazer o port, para o computador, amiga, daquele jogo, do Senhor dos Anéis, no início, da atuação, da empresa, e desse vídeo também. E Blackthorn, foi um sucesso, de vendas, e de crítica. Sendo eleito, o jogo do mês, pela famosa, revista EGM. E logo, viriam inúmeros, ports do jogo, para diversas plataformas. Porém, o legado do game, para Blizzard, foi além, do sucesso financeiro. Esse jogo, deu a empresa, um estilo, e um modo, de fazer jogos. Os orcs, que vimos nele, seriam reutilizados, em Warcraft. Além, das histórias, aprofundadas, dos mundos ficcionais, que estariam, em vários jogos, futuros da empresa. O sistema de itens, do game, seria a base, para o que vemos, em Diablo. E Sarlacc, de Blackthorn, lembra muitos, vilões infernais, dessa franquia. Enquanto, os nomes, cheios de apóstrofos, do universo, de Starcraft, também, lembrariam, os desse jogo, e também, as temáticas, futuristas, de Overwatch. E o sucesso, desse game, atraiu alguns, jogadores, que futuramente, se tornariam, funcionários, da empresa. Um exemplo, é o diretor, de marketing, Cristiano Alburitel, que era um jogador, ferrenho, de Blackthorn, que por causa, desse jogo, tinha o sonho, de trabalhar, na Blizzard. E claro, realizou. Atualmente, há vários portes, mais recentes, do game. E várias versões, foram tornadas, gratuitas, pela Blizzard. sobretudo, após a empresa, reaver os direitos, do game, da distribuidora, Interplay. E eu recomendo, que você, jogue esse game. Caso ainda, não tenha feito, é claro. Pois é uma experiência, interessante, jogar Blackthorn, com os olhos, de alguém, do nosso tempo. E saber, que foi uma pedra, fundamental, naquilo, que a gigante, Blizzard, se tornou. Você não faz ideia, de como esse game, parecia a mais, pura realidade. E todos nós, viu? Achávamos, que aquilo, era o ápice. Que nada mais real, que isso seria feito, em sua jogabilidade. E é claro, que nós estávamos enganados, né? Mas, eu quero saber de você. Você achava isso mesmo? Você jogou Blackthorn, na época? Qual a sua história, com esse jogo? Eu estou muito curioso. Me fala aí, nos comentários. Ah, e não se esquece, me segue no Twitter, e no Instagram, arroba Vitori Sui. No Twitter, a gente pode conversar, sobre tudo. Já no Instagram, eu posto foto, de itens, que eu ainda não mostrei aqui. Além de você, saber um pouco mais, da minha vida, aqui no Japão. Então, me segue lá, arroba Vitori Sui, no Instagram, e no Twitter. Eu sou o Sui, obrigado a você, que viu o vídeo até aqui, e até mais. e não se esquece. Obrigado.